Olá! Seja bem-vindo de volta ao SCB, Só Coisas Boas. Antes de mais nada, quero agradecer a repercussão do primeiro episódio. Muito obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pelos comentários, pelas curtições, pelas inscrições aqui no canal, obrigado de coração. Alguns comentários já foram incorporados ao programa, por isso mesmo nesse segundo episódio você vai notar pequenas mudanças. Aqui é assim, você manda e a gente obedece. Não se esqueça de compartilhar o Só Coisas Boas, o primeiro episódio com a família toda, com os amigos, espalha pra geral no WhatsApp. E esse aqui também, assim que terminar. Fechado? Vamos espalhar muitas boas notícias. Então vamos às nossas boas notícias de hoje. Afinal de contas, eu sou o Sérgio Maroni, agora com uma caneca personalizada graças ao meu fã clube, e esse aqui é o Só Coisas Boas. Eu pedi pra você mandar pra gente uma foto sua usando máscara, porque vamos começar o programa de hoje falando sobre esse grande aliado no combate à propagação do coronavírus. Com ela é possível proteger a si mesmo e as pessoas ao nosso redor. A recomendação é que todos usem máscaras, incluindo aquelas de tecido duplo que você mesmo pode fazer. Fique em casa se puder, mas se precisar sair já sabe, né? Use máscara. Mais do que isso, é preciso usar a máscara da forma correta. Enquanto você estiver usando, não fique encostando com as mãos no tecido da máscara. Depois de usar, retire sempre pelo elástico e higienize. Nós até pensamos em fazer um tutorial sobre isso, mas achamos que esse vídeo mostrando tudo o que você não deve fazer com a máscara seria mais eficiente. E se você não conseguir fazer a sua máscara em casa, não se preocupe. Vários projetos sociais e pessoas estão fazendo máscaras sensacionais, como é o caso dessa campanha aqui. Olha, eu abraço essa causa, eu uso máscara. Uma ação da Unicamp e do Ministério Público do Trabalho. Elas são feitas à mão, com tecidos africanos, por imigrantes, refugiados e pessoas transexuais que, através desse trabalho digno, geram renda para a sua própria sobrevivência. E como esse, existem vários projetos e você com certeza pode encontrar um na sua cidade para colaborar. Então se informe, fortaleça o comércio local e não se esqueça, use máscara. Nós do SCB acreditamos que o coronavírus é mais um alerta que a natureza está dando ao ser humano. Está cada vez mais claro que a dominação e a exploração irresponsável dos recursos naturais do nosso planeta, feita pelo homem, são a principal causa do surgimento de doenças como essa, assim como das mudanças climáticas. A comunidade científica nos alerta sobre os perigos do aquecimento global há pelo menos 170 anos. Sim, foi em 1850 que os cientistas descobriram pela primeira vez que queimar carvão, gás e petróleo produz gases que desenvolvem uma espécie de cobertura ao redor da terra, aquecendo o nosso planeta. Por isso é tão importante a gente aproveitar esse momento de quarentena para refletir sobre a importância de uma natureza bem preservada para garantir um futuro mais saudável. E para isso, nós precisamos mudar os nossos hábitos. Temos que consumir de forma diferente. Consumir somente o necessário, de empresas que usam embalagens recicláveis ou ecologicamente corretas, eliminar ao máximo o consumo de plástico descartáveis e comer menos carne. A hora é agora. Vamos juntos? O fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado reuniu pessoas do mundo todo numa petição pedindo que garimpeiros e madeireiros ilegais sejam expulsos de terras indígenas para impedir a contaminação do coronavírus. A petição já foi assinada por Caetano Veloso, Madonna, Oprah Winfrey, Brad Pitt, Paul McCartney e até o momento soma mais de 250 mil assinaturas. Eles alertaram que as comunidades indígenas enfrentam uma ameaça extrema à própria sobrevivência. Você sabia que várias pesquisas já comprovaram que onde tem terras indígenas tem mais floresta? Sim, onde tem índio a floresta é muito mais conservada. Por isso nada mais justo do que lutarmos juntos para proteger os guardiões da Amazônia. Vamos nessa? Assim. E que tal depois do SCB aproveitar que hoje é sábado e relaxar um pouco como fez esse urso de Oregon nos Estados Unidos? Mais uma da série O Brasil que nos enche de orgulho. Patrícia Médici e Gabriela Cabral Rezende, duas renomadas cientistas brasileiras, receberam recentemente o maior prêmio de conservação ambiental do planeta, o Wheatley Award, também conhecido como Oscar Verde. Patrícia levou o prêmio pelo trabalho de décadas, criando um completíssimo banco de dados sobre a anta brasileira, o segundo maior mamífero terrestre da América do Sul. Já a Gabriela Cabral Rezende recebeu o Oscar Verde em reconhecimento pelo seu trabalho de proteção do mico-leão, espécie que infelizmente está ameaçada de extinção. Eu não disse? O futuro é feminino. E olha só que legal, na Itália, na comuna de Varallo, em cima de um caminhão, o pianista italiano Máximo Giuseppe toca pelas ruas da cidade. Sensacional, né? Afinal de contas, viver sem arte em tempos de pandemia é impossível. E pela primeira vez desde março, a Nova Zelândia, comandada pela primeira-ministra Jacinda Arden, passa mais de um dia sem nenhum novo caso de coronavírus. Já a cidade de Wuhan, onde o surto de coronavírus se originou, declarou no dia 26 de abril que está livre do vírus após os 12 últimos pacientes saírem do hospital. O Supremo Tribunal Federal colocou um ponto final numa disputa judicial que se arrastava há mais de 30 anos. A estrada do Colono, no Parque Nacional do Iguaçu, não poderá ser reaberta. A reabertura da estrada que passa pelo parque causaria grandes impactos ambientais. Ele fica localizado no Paraná, abriga as famosas cataratas do Iguaçu, que atraem mais de 2 milhões de visitantes todos os anos e é um dos últimos grandes remanescentes de Mata Atlântica. Refúgio de animais ameaçados de extinção, como a onça pintada. A nossa convidada especial de hoje tem 31 anos, é de Contagem, Minas Gerais, professora de português, dona da Clarice Chocolates, e acompanha o meu trabalho desde Malhação, 2003. O nome dela é Clarice Senlis Pector. Ah, não! Meu Deus do céu! Gente! É verdade que eu estou vivendo um delírio na quarentena? Ah, não! O Clube da Ensina! Que lindo! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia! Muito prazer estar falando com você, viu? Nossa, o prazer está do meu! Eu nem imaginava! Você viu muito a sua homenagem? Vi! O Clube da Esquina é maravilhoso! Paisagem na janela! Paisa mais linda do mundo! Me disseram que você conheceu essa música por causa de um filme que eu fiz? É, na verdade, o Clube da Esquina é... Sabe quando a gente escuta, assim, de tabela? Mas eu fui prestar atenção mesmo por causa de sonhos e desejos. Vem cá, eu quero começar sabendo de você como é que está sendo essa quarentena para você. Há muita luta, viu? Porque as coisas estão bem difíceis, eu não posso trabalhar, minha mãe não pode trabalhar também, né? Mas eu estou aproveitando o máximo que eu posso para colocar a cabeça no lugar, tentar elaborar algumas coisinhas para o pós-quarentena, senão também a gente pira, né? Você é professora de português, não é isso? Isso! Sou professora de português. E eu sei que você também tem uma empresa que você produz bombons, não é isso? Chocolates, brigadeiros... Isso mesmo! É Clarice Chocolates? Clarice Chocolates, é verdade! Eu entrei lá no seu Instagram, comecei a ver as suas coisas, que capricho que você tem, você ama o que você faz, né, Clarice? Eu amo o que eu faço! É a hora que eu sou mais feliz é quando eu estou trabalhando. É muito lindo o seu trabalho, parecem muito gostosos os seus chocolates. Eu consegui perceber que podia ser uma renda extra, e eu comecei a vender na escola. E aí era só sucesso, isso foi em 2006, 2007, até hoje. E aí eu fui seguindo. Mas é claro que vai ser sucesso, você tem senso de humor, porque eu vi lá que você faz as caixinhas, mãezona, imitando maisena, você faz o chocolate da TPM, né? Isso. Brigadeiro da TPM. Brigadeiro da TPM e brigadeiro do estresse. Vem cá, eu quero saber o seguinte, você esperava isso, não? Nunca, nunca esperava. Você me acompanha desde malhação, é isso? É, desde malhação. Eu estou vendo que você pegou minha ficha, e a Aninha falou que eu me apaixonei pelo pôster. Conta essa história. Eu não gostava muito de ver sua cara na televisão. Sabe quando a gente não se empatiza com a pessoa de ver? Sim, quando fazia o Cécel. Eu não gosto desse boy. Aí, um dia, depois, no ano, acho que no ano seguinte, né? Quando terminou o clone, aí você foi trabalhar a ação em 2003. E eu estava subindo à rua e tinha uma banca de revistas. E aí, tinha o pôster lá, né? Eu falei assim, olha, o pôster é do Vitor. Fui lá ver. Aí, eu comprei, né? Porque era o dinheiro que eu tinha na hora. E colei o pôster na parede. Eu me apaixonei pelo pôster. E aí, foi assim, eu comecei a acompanhar mais o trabalho, né? E eu escrevi um monte de cartas. Escrevia cartas. Eu estou até com elas aqui. Eu te respondi. Você respondeu com as cartinhas de mala direta que tem uma 6 aqui. De 2003 a 2006, eu recebi. A primeira eu recebi no dia do meu aniversário. Eu fiquei louca da vida aqui. Que barato. Foi muita coincidência. Recebi no dia do meu aniversário, de 15 anos. Que energia, que energia. Não é coincidência. Você merece. Obrigada mesmo. E assim, é uma parte muito feliz da minha vida, né? Porque essas coisas emocionais, assim, elas nos marcam muito em determinada época da nossa vida. E eu carrego isso comigo até hoje, sabe? Então, assim, gostar de você é uma coisa que as pessoas têm como uma parte da minha identidade mesmo. A Estranha Mania de Ter Fé na Vida. Eu vi isso no teu vídeo no Instagram. Isso mesmo. Explica um pouco essa frase. É uma dos versos de Maria Maria, do Milton Nascimento. E isso me rege, sabe? Toda vez que eu estou para desistir de alguma coisa, eu penso. Possui a Estranha Mania de Ter Fé na Vida. Então, assim, é muito verdadeira essa música toda, porque ela retrata uma mulher de luta, né? E o tempo inteiro é preciso ter força, é preciso ter garra, é preciso ter sonho sempre, sabe? É raça. É isso que me move. Raça. E isso que me move mesmo, sabe? Agora falando dos seus chocolates de novo, Clarice. Você tem alguma preocupação ambiental com eles? Você tem alguma coisa? Como é que você faz com as caixinhas? Como é que você faz? Como é que é isso? Então, as caixinhas, elas são de papel, né? Eu tenho despertado, né? Através até das coisas que você fala, essa consciência ambiental mesmo. Porque é muito importante. Porque na maioria das vezes, o que eu produzo é lixo. Porque as minhas embalagens são todas de plástico, sabe? Eu não encontrei ainda. Eu estava pensando, porque eu fiquei muito tocada com a entrevista do Matheus. Porque ele falou, né? Se ele compra um chocolate, tem muitas embalaginhas. Esse não é o tipo de produto que ele quer consumir. E eu fiquei muito preocupado com isso mesmo. Então, a partir de agora, eu vou usar esse tempo aí da quarentena para pesquisar, para ver se eu consigo encontrar meios de produzir só o chocolate, só a parte boa. E não produzir lixo. Legal. Isso seria fantástico. E vem cá, por que Clarice sem Lispector? Porque eu gosto muito do meu primeiro nome, né? E também gosto muito da Clarice Lispector. Percebi de cara, pelas suas mensagens, pelo seu perfil no Instagram, que você era uma pessoa incrível. Uma brasileira dessas batalhadoras, guerreiras, fortes, lindas. Eu quero te agradecer demais, porque eu não esperava ser notada nessa proporção. Nem no meu melhor sonho eu poderia imaginar uma coisa dessa. Obrigada ao mesmo. Espero ter feito a sua quarentena um pouquinho mais feliz. A ideia era essa. Nós demais. Fique bem, se cuide. Você pediu nos comentários para a equipe do SCB dar dicas de livros. E hoje nós vamos indicar um para você. Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak. É um livro que faz um panorama sobre os tempos atuais, através do olhar aguçado de um dos maiores pensadores indígenas do nosso país. É um livro curtinho, que você mata num dia. Recomendo demais. Leia, porque vale a pena. E aí, já curtiu esse vídeo? Já se inscreveu aqui no canal e ativou as notificações no sininho? Então compartilha, comenta, me conta a sua história. Nunca te pedi nada, vai. Só coisas boas para você sempre. E até a próxima semana. E aí, já curtiu esse vídeo?